hoje é dia de arte abstrata olá pessoal tudo bem hoje nós vamos fazer uma pintura abstrata mas antes de continuar se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações diferente de tudo que eu ensinei aqui no canal para isso nós vamos precisar de uma caixa como essa aqui é uma tampa de uma caixa uma caixa onde caiba o papel que você vai colocar no caso eu escolho papel sulfite tintas guache de diversas cores eu tenho essas aqui você vai escolher as cores que você quiser pode ser uma cor duas três quatro quantas você quiser bom e uma fita crepe tá para fixar a folha na caixa e também principalmente as bolitas tá boletinhas bolinhas de gude você vai entender já já o que é que a gente vai fazer e agora pessoal nós vamos começar a fixar a folha no fundo da caixa utilizando a fita crepe ou durex é para folha não ficar saindo do lugar ok você vai pingar algumas gotinhas das cores de tinta guache que você escolheu das cores que você tiver em casa eu escolhi aqui quatro cores não pingue muitas gotas também para não ficar um excesso vai colocar bolita e vai começar a mexer a caixa de um lado para o outro e o desenho vai se formando esse essa é uma das inúmeras técnicas de pintura abstrata que nós podemos fazer eu vou fazer outros vídeos para ensinar outras técnicas também para vocês ok coloquei outras bolitas e fui mexendo a hora que você achar que já tá bom que você quer parar você para de fazer o movimento né e retira a folha as fitinhas com muito cuidado e esse é o resultado da nossa pintura abstrata pessoal agora faça você também e até a próxima